Carlucci e Flávio estão mesmo brigados, pessoal. Eles romperam. E parece que eu tô tendo um rompimento da minha epidérmia aqui na minha testa. Mas quem trouxe essa informação, não da minha espinha na testa, foi o Lauro Jardim, de acordo com integrantes da campanha do Bolsonaro. E é por isso que o Carlucci esteve sumidinho nesses últimos tempos da campanha do Bolsonaro. Ele nem esteve na convenção que oficializou a candidatura do Bolsonaro. Nós falamos que isso iria acontecer, nós estávamos acompanhando isso e no final da derrota do Bolsonaro, a família vai rachar ainda mais. E se você gosta que a família do Bolsonaro esteja toda brigada, deixe seu like e também envie seu like para que o meu protamento aqui não saia e não pule fora da minha testa, porque isso aqui está horrível. Eu tenho que começar a usar umas makes. Mas vamos lá, o que aconteceu? Vocês sabem muito bem que há uma oposição dentro da campanha do Bolsonaro e dentro da família do Bolsonaro. Porque o Carlucci queria ser o responsável pela comunicação, pelo marketing da campanha. Mas não foi, porque o Centrão, junto com o Flavinho e o Willy Wonka, queriam que um profissional mais experiente do que o Carlucci acabasse comandando o marketing da campanha. E aí soltaram as peças publicitárias durante a novela Pantanal. O Carlucci veio, criticou, o Flávio defendeu. E desde aquela época nós falamos assim, Ih, tá cheirando mal, tá cheirando mal, a família vai rachar. Vídeo da época aqui no card. E aí nós temos agora a confirmação, eles estão rachados. E você não pode rachar comigo, se inscreva no canal. Na semana passada houve a convenção do Bolsonaro. Também fiz vídeo comentando, link no card. E lá naquela outra rede social do passarinho, eu comentei e falei, ó, o Carlucci não está. O que está acontecendo? Por que Carlucci não está na campanha do papai? Uma coisa muito estranha, o momento mais importante nos últimos tempos do Bolsonaro lançando a sua candidatura. E o Lauro Jardim trouxe a informação. O Carlucci não foi para a convenção do PL, segundo integrantes da própria campanha do Bolsonaro, porque ele está rompido com o irmão Flávio. E essa é uma história já muito antiga, que eu acredito que tenha começado lá nos anos 2000, quando o Carlucci quis disputar com a própria mãe, que é a mãe do Flávio também, uma vaga para ser vereador do Rio de Janeiro. Então eles estão em lados opostos da campanha. E ficam ali se engolfeando desde 2018. Isso também já ocorre. Houve, ocorreram desavenças na campanha de 2018 entre o Carlucci e o Flávio. Mas o Flávio teve que colocar o rabicó entre as pernas, porque houve o escândalo das achadinhas, e o Carlucci foi o vencedor naquela estratégia dele. Aparentemente, o Bolsonaro acredita ao Carlucci. E agora o bicho está pegando na campanha do Bolsonaro, e eu vou pegar você se você não se inscrever. Então agora se inscreva no canal. E o Carlucci já estava preparando para fazer esse vídeo, porque, como eu falei, ele estava sumido. E ele não está mais dando pitaco no marketing da campanha. Não está mais dando pitaco. O Carlucci agora só cuida das redes sociais do pai. Até quando isso vai acontecer? A porta bateu, se você ouviu a porta bateu. Até quando isso vai acontecer? Nós não sabemos. O que nós sabemos é, alguém vai ser responsabilizado pela derrota do Bolsonaro. Óbvio, óbvio. Porque o Bolsonaro vai perder. Já fizemos muitos vídeos falando sobre isso. Tanto vídeos mostrando o desespero do Bolsonaro, e também do Eduardo, o link aqui no card. E quando a situação já for com o vinagre, o Bolsonaro for derrotado, e eventualmente preso, porque ele tem vários, centenas de processos. É brincadeira, não é brincadeira não. São centenas de processos. Ou Carlucci ou Flávio vão apontar o dedo um para o outro e falar a culpa é sua que o papai está preso. Bateu de novo a porta. E vocês sabem que essa família não é uma família que se cheira muito bem, né? Então é só esperar, porque o Bolsonaro vai perder a liberdade, vai perder o pleito e vai perder também a família. Obrigado. 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 Obrigado.